British Chamber of Commerce Guangdong, evento está muito legal, evento anual da Câmara de Comércio de Guangdong, da Grã-Bretanha, muito legal, confiram! Fala galera, Yuri Ribeiro do canal Valor da China, mais um evento para vocês, inédito! A agenda do evento, o evento da Câmara de Comércio da Inglaterra, British Day Begins, tem música, performance, muita comida, tem formação de escolas internacionais, inglesas, jogos, danças, tem programa aqui para fazer projeto de caridade. Esse é um hotel, fica inclusive muito próximo de onde acontece a Feira de Cantão, o Canton Fair, é o Shangri-La Guangzhou. Sigam o canal, isso vai ajudar muito, sigam o canal, cliquem no sininho. Explore as tuas melhores memórias da infância. Muito ônibus, né? É um ícone, é um marco da Inglaterra. Esse é um evento muito grande, muito cheio, muitos restaurantes estão aqui dentro, as escolas internacionais, inglesas, diversas. Então todo mundo aqui com um stand, é um evento cultural, né, para a família. Aqui eles têm uma girafa aqui para calcular o tamanho da criança e avaliar quem que paga e quem que não paga, muito legal. Aqui na China sempre existe alguma gamificação. Eles têm um mapinha que você vai passando em cada barraca e pegando um carimbinho no teu mapa, né, criança adora. Tem os brindes, ganha souvenir, sempre tem alguma atividade, alguma ação de caridade. Máquina do tempo, criançada adora. Stand de arte. Financião Prodige. Restaurante e cultura de Hong Kong. Mais presente, souvenir. Então isso aqui é caridade, alguma ação de caridade, alguma atividade que eles estão fazendo nessa barraquinha. Evento de criança, família, não pode faltar um pula-pula, né. Criançada adora, os pais também, é um minuto de sossego. Existem muitas empresas parceiras. Eurã, por exemplo, é uma clínica. Geralmente empresas ofertando serviços para expatriados morando aqui na China têm interesse em participar e ser parceiro desse evento. Muitas escolas, supermercados, empresas de alimento, bebida, vendendo produtos para estrangeiros estão presentes nesse evento. Eles, por exemplo, estão vendendo o Peru de Natal. Artigos para Natal, Natal chegando. U.K. Property, isso aqui é para quem quer comprar real estate, imóveis na Inglaterra. Home Property. Na pandemia, por exemplo, o ano passado, ano de 2022, teve um lockdown em Xangai por muito tempo, 3, 4 meses. O percentual de chineses comprando imóvel em Londres cresceu, assim, de um mês para o outro 30%, 40%. São imóveis de 1, 2, 3 milhões de dólares. Escola Internacional do Canadá está aqui também, Escola Internacional Britânica também está aqui. Isso aqui é uma outra escola de Singapura. Isso aqui é uma empresa de esporte. Leãozinho, não pode faltar, né? Isso aqui é do HSBC, pelo símbolo aqui a gente já vê. Festa da Inglaterra, não pode faltar os soldados da rainha. A arma é de mentira e o soldado é chinês. Aqui tem a Happy Monk. Esse restaurante é uma rede grande aqui em Guangzhou. São cinco lojas, comida britânica ali da Inglaterra. E o dono desse restaurante colocou a primeira loja há quase 16 anos. Ele também é o presidente da Câmara de Comércio da Grã-Bretanha aqui em Guangdong. Ali é um hospital muito forte aqui na China também. Quem vai se mudar para a China, principalmente em Xangai, aqui em Guangzhou também tem. Guangzhou United Family Hospital. O serviço é mais caro do que nos Estados Unidos, mas serviço todo internacional, inglês, bons médicos. O asiático valoriza a educação de uma maneira absurda, extraordinária. Muita pressão para a turma estudar, ser o melhor da classe. É o principal assunto da reunião familiar. E investem muito, investem tudo que tem e que não tem na educação dos filhos. The British School of Guangzhou. Essa é a escola. Para vocês terem uma ideia, uma criança chega a pagar 3 mil dólares para estudar por mês. Mais uma escola. International School Foshan. Foshan é uma cidade que fica ao lado de Guangzhou. Alguns funcionários da escola, provavelmente alguns professores, gestores. Então aqui para explicar o funcionamento da escola. E é uma ação de marketing, né? Você vai divulgar isso para captar pais e alunos. Mard é um restaurante turco muito bom. Um dos melhores da cidade. Super tradicional lá na Turquia. Eles têm um sorvete assim, todo artesanal, absurdo de bom. Famoso algodão doce. É igual no Brasil. Isso tem no mundo todo. Xambala. Isso aqui já é uma padaria, suco. Educação britânica tem fama muito boa aqui na China. Muitos chineses com condição financeira e com interesse que o filho faça universidade no exterior, já colocam nessas escolas desde novinho. Três, quatro anos de idade já colocam na escola. E já estão querendo que o filho faça faculdade em Harvard, em Yale, MIT, Wharton e por aí vai. Já começam a fazer um plano com a criança de três anos de idade. Então é muita pressão a vida toda. Mais um stand de escola. Escola bilingüe. Go Beyond. Atividades, esporte para crianças. E ali tem o inglês, dando toda a explicação em inglês e também ele em seguida traduz para o chinês mandarim. Isso é muito importante. Falar o idioma local e conhecer a cultura. Está gostoso? Agora eles estão dando vários prêmios. Por exemplo, o restaurante Mado, o restaurante turco, muito bom aqui na cidade. Estão dando prêmio. Prêmio de 100 dólares aí, 500 reais. Acho que esse cara é agente de alguma coisa e quer me vender algum produto. Já me olhou várias vezes. Já me abordaram aqui. Agente de empresa fazendo sourcing, trading, aplicar Visa, Green Card e dentre outros. E o espaço é muito kids friendly. Muita grama, gramado. Lugar aqui que o pessoal faz foto romântica. Pula, pula. Esse cara tinha praticamente um tapete no bolso aqui. Um alumínio, uma folha de alumínio fininha. Muita criança, muita família. Mais um peloteiro aqui. Um pula, pula. Andar de pônei. Os caras são muito doidos. Pegaram um carrinho de batida aqui. Está alugando ali. Atolaram aqui. Bateu na graminha. O chão aqui não é próprio para isso. Estão atolados aqui. Estão precisando ser rebocados agora aqui. E o código que é, está presente em todo momento, em todo lugar. Escanear para ter uma foto ao vivo. O legal de morar na China é que você, além de ter contato, fazer parcerias, amizades, negócios com chineses, você tem pessoas de 200 países morando aqui. Este aqui é um exemplo. Este evento é um exemplo. O que é isso?